Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que Deus esteja aí iluminando a trajetória de vocês. Galera, antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal e já deixa o like, beleza? Galera, o pessoal me pergunta muito, né? Recebo muito aí nos comentários se a Iveco é bom pra terra, pra fazenda, pra meter no barro. Então, galera, na minha opinião, não. Ela não foi feita pra isso. O pneu que ela vem não é pneu de terra, é pneu pra rua normal. Talvez, se você quiser ter e quiser trocar o pneu pra um pneu de terra, pode ser que fique melhor. Mas a minha, com pneu de asfalto, na hora que eu entro na terra, é quase certeza de que ela não sai, entendeu? É o seguinte, galera, porque tem aquelas terras que é bem socada e se estiver seca, aí ela vai embora, porque aí parece asfalto mesmo. Agora, se choveu, ficou um pouquinho molhado, ou faz aquela terra meia fofinha, lascou, galera. Ela vai patinar e vai ficar lá. Não tem jeito. Você quer entender o que eu tô falando? Vai nesse último vídeo aqui, eu vou deixar o vídeo aqui no final. Ela desceu o morro de terra e não subiu. E nem tava no morro ainda, a gente parou de lado ela, ela tava praticamente no reto, foi dar pé pra ela sair, ela patina e não sai. Beleza? Galera, vou deixar o vídeo no final desse. Então, pra fechar aqui, se eu recomendo, não recomendo. Se você só tem terra, vai pegar que vai... Você sabe que a terra lá tem pedaço que é mais fofo que outro. E, obviamente, vai ter dia que vai chover. Não sei se trocando o pneu dela ajuda, mas... A minha, você pegou do jeito que tá e vai pra lá, não vai dar certo não. Beleza? Galera, fiquem com Deus. Assiste o outro vídeo lá pra vocês entenderem o que eu tô falando. Beleza? Fiquem com Deus, tamo junto, falou, é nóis. Fiquem com Deus, tamo junto, falou, é nóis. Fiquem com Deus. Vamos lá, tudo que eu tô falando.